Eu vou ficar a boca, tipo, pelas pessoas que colocam um serigone na boca, entendeu? Tipo a Kéferas, quer dizer. Eu não quis falar não. Eu quero que era polêmica. Sem polêmica. A gente tá aqui numa baita discussão se a gente grava mimimi de sexta-feira. Só que, meu, os mimimis que foram apontados aqui durante essas semanas foram mais agressões gratuitas do que qualquer outra coisa. Foram mais ofensas do que mimimi. Então, por isso, a gente resolveu ter a pensar. Vamos explicar. Antes da gente fazer esse vídeo, que é sobre canais que a gente quer indicar pra vocês, a gente só vai indicar quatro, tá? Mas antes a gente vai desabafar o coraçãozinho e soltar essa coisa que incomoda a gente, né? Vamos lá? Olha a bichinha latina. Esse cabelo aqui. Ai, amor, tem que nascer de novo porque você parece uma bicha latina. Eu não sei, continua do mesmo jeito. Tem que cortar esse cabelo. Nascer de novo. Tá bom, vamos lá. Muitas pessoas perguntam pra gente, Ah, não, teremos mais mimimi nesse canal. Sim, nós teremos mimimi nesse canal. Quando eles forem questões... Pertinentes. Pertinentes. A ser discutidas. A ser discutidas. Por quê? Qual a intenção do mimimi? É responder haters e agressões? Não. É levantar questões que possam... Pessoas que, de repente, colocaram de forma inadequada as suas palavras, que é uma coisa que é muito comum na internet. Pessoas colocam as palavras de forma inadequada. Com menos tato ou coisa do gênero. E aí a gente pega esses comentários e vê neles uma possibilidade de ajudar outras mães, com os pais, e transformam numa, sei lá, numa coisa, uma terceira coisa. Que é vamos aprender com isso. Vamos aprofundar uma informação. Exato. Os mimimi. Daí, daqui, de todos nós. Os mimimi que a gente até procurou, tá, mas a gente falando... Hum, que preguiça, né? Tá querendo aparecer na sexta-feira no canal. Começou muito isso, ó. E aí, de repente, vira ofensa por ofensa também, sabe? É, e aí, afendeu todos, né? Sério, tô... Olha aquela coisa linda ali, ó. Que ser humano tá agradável. Ali é no meio do nosso vídeo. Eu peguei um fone, gente. Coloquei ali pra ela assistir o desenho dela, pra não... Porque ela tava assistindo um pouco alto e a gente ia conseguir falar junto com o desenho. É, é muito demais, gente. É uma little nerd. E sim, ela parece o Thiago, que colocou no shopping. A galera fala... Eu chegando no Xing Ling e a Manu chegando no shopping. A reação é igual, eu não tinha percebido isso. Também não. Vocês falando, cara, que eu passei mal zoisada e me assustei um pouco pra falar bem. É verdade. Fiz num ver um futuro pela frente que eu não sei se é muito interessante. Pra mim, minha mãe. Mais uma foi me fazendo passar vergonha no meio da rua. De todos os mimimis, eu acho que não terminei. Um termo da carne. Ah, aliás, esse termo da carne. E eu quero falar por que não vai ter esse mimimi da carne. Porque eu simplesmente fui estudar o que acontece com uma pessoa que come muita carne. E eu falei... Desculpa o pipi aí, mas é que eu não queria falar palavrão. Eu falei coisa errada. E quando a gente erra, a gente tem que assumir isso. É bonito isso, né? Isso é muito bonito, amor. E eu fui estudar sobre carne. Porque eu estou eliminando a carne vermelha por enquanto. Vamos devagar e com calma, tá? Calma. É um grande passo para um cara como eu tirar a carne vermelha da lista. Para um cara que há uma semana atrás estava falando que a carne era insubstituível. Pensa, né? É um grande passo, realmente. Depois que ele estudar o frango... Mano, se você é brother, está aí assistindo o bagulho, arrepende esse negócio da carne. Depois que ele estudar o frango também, ele vai querer tirar. E quando ele estudar o peixe também... Não, o peixe não. O peixe eu vou continuar comendo. Porque eu não me vejo na vida sem comer sushi e sashimi. Sem sushi e sashimi, eu não vivo. Não consigo. Sei lá. Enfim, vou pensar isso. O mesmo cara que falou uma semana atrás ficar nesse bichinho. Isso agora. A gente sabe que as coisas mudam. A vida é assim, né? E que bonito que a gente é assim. Se a Kéfera pode mudar, a gente pode mudar. Eu acho sensacional o que você está falando nisso. Eu achei sensacional, cara. Porque é amadurecimento. É. É tão bruxante quando você está no meio de um raciocínio. E aí passa o meu... O que eu ia falar da Kéfera é que assim, amadurecimento, gente, é a melhor coisa do mundo. Você não vai ter 20 anos para sempre, você não vai ter 30 anos para sempre. E a cada década a sua cabeça muda. Você não viu outras coisas, você quer outras coisas. Ah, então. Já que já começamos a falar sobre isso, eu queria emendar esse assunto, né? Kéfera é youtuber e os canais que a gente gosta de assistir. É claro que os grandes a gente não vai falar porque todo mundo conhece, todo mundo sabe qual que é. Aqui que a pequenininha está lá atrás, ela está. Só um minutinho. Vem cá. Vem falar pra galera. Você está ouvindo daí? Oh, meu Deus dizia isso. Isso é sem fio. A gente tem assistido muito vídeo, muito canal pequeno, né? Pequenos não, tem até um que é grande, né? Tem dois que são grandes, né? Dois são grandes, é. A gente queria indicar quatro canais. Quatro canais. Que a gente acha muito bom, cara. Primeiro canal, que é o melhor casal do YouTube, na minha opinião, isso é demais. Que é Onde Está o Wally. Gente, ele é demais. E ela é muito engraçada também. Ela é russa. Ela é russa, velho. E ela fala com sotaque com a minha avó também, né? Meu, eles são muito engraçados. Ele tira a sarda o tempo todo. E ela, meu, sempre de boa também. É, meu. Ela é muito inteligente. Ele também, cara. E eles têm um humor muito deles, assim, sabe? É. É muito demais, cara. Vale muito a pena assistir. Vai lá, se inscreve, acompanha. Ele é um maluco que trabalha com vídeo também. Ela veio da Rússia e eles estão se adaptando. Eles têm um filho. Que é lindo. Cara, vale muito a pena. Tá demais. Eles estão levando super a sério. Estão fazendo mesmo. Vale a pena. Onde Está o Wally? Não tem nem como esquecer o nome. Aí tem dois canais, na verdade, que são canais grandes até, né? O Já Contei, por Ju Nogueira. Ah, Ju é demais. É sensacional ter canal de canal. Ela fica contigo do YouTube, entendeu? Só de YouTuber. Ela é demais. Ela fica sabendo de tudo. E ela tem aquele jeito. Não é que nem o tipo o Tretanews, vai. O Tretanews, ele fala das coisas do YouTube, mas tipo, é meio, tipo, dá a sua notícia. Ela dá a opinião dela também. Ela vai. Ela tem todo o approach. Maneiro. Sabe? Acabou falar da galera. Meu, vai assistir Ju Nogueira. É demais, velho. Ela fala de fofoca. Não, porque eu acho isso. Eu que adoro uma fofoca. Fica a hora. Fica sabendo de tudo o que está rolando. Eu sei tanto que está acontecendo. Quem casou, quem descasou, quem pôs silicone, quem tirou. É tudo. Já contei o nome do canal, tá? Eu acho legal também, porque ela faz tudo isso com respeito, né? Exato. Não faz respeito demais. Ela é muito gente boa, ela faz ali o troco dela. Que é, meu, é falar mesmo. E ela assume, fala dos babados e ok. Um outro que ela me gosta muito também é o canal da Bela. Que é o canal da Bela Gil, que também tem um filhinho agora, o Nino. É, o Nino. Que nasceu em casa também, após o domiciliar, o Nino e Nina. E ela começou agora uma série com introdução alimentar do Nino, que foi dela também. E tem umas dicas maravilhosas. Não, é demais que a Nina também está na introdução alimentar. A Gabi está pirando, né, velho. Porque pode falar o que for, mas assim, a Bela Gil é uma referência nessa coisa de alimentação saudável. A Gabi está pirando e está adorando. O último canal que a gente tem para indicar que a gente acompanha é um amigo nosso. E ele está fazendo muito bem aquilo. Ele é um pai corintiano. Exato, é. Ator. Exato. E ele é corintiano, ator, gente boníssima. Ele faz vídeos muito engraçados. A filha dele, quando aparece, é divertidíssima. Ele tem um humor muito, muito ácido. Muito legal, muito divertido. E ao mesmo tempo ele é meio doido, assim. Você fica lá falando, nossa, cara. Todo vídeo dele termina e eu fico assim, nossa, cara, que viagem, mano. É mó barato. Chama Denis Antunes no canal. Vai lá. Ele é demais, cara. Demais. E se todos esses canais são canais... Oi, filha. Chama, estou aqui. Você está aparecendo aí. Dá, tchau. E... Todos esses canais que a gente falou aqui são pessoas que estão levando muito a sério. A Ju já está grande, já, né? Porque é pequeno demais. O que ela faz é demais. A semana vai explodir. E contigo todo mundo gosta. Vamos combinar. Que negócio funciona. É a Tô que vende, né? Contigo, cara. Titi, titi, quem, tudo. É, que vende, né? Desejo um bom final de semana para todo mundo. Uhul, final de semana, é. Não esqueça de avaliar este vídeo, que é bem importante aqui para este canalzinho crescer e voar. Se inscreva-se aqui nesse canal também vai... Exato. E depois se inscrever aí. E assiste aí. Vai lá conhecer esses canais que são demais. Valeu muito a pena. E eu tenho certeza que são canais que lá pra frente vão vingar. Ó, pode indicar canais também pequenos aqui para a gente também conhecer. Só que não coloca a URL, porque senão o YouTube bloqueia e não vem pra gente. É verdade. Um é isso. Um grande beijo com a dica aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.